Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor Rubens. Boa tarde. Senhor Rubens, nós estamos aqui mais uma vez dando prosseguimento àquela conversa que nós tivemos no começo. Foi na semana passada, não foi? Pronto. Hoje ele está dando continuidade, lembrando mais uma vez que meu nome é Rildo, esse é Matuto, e nós estamos no Ponto de Cultura. Eu sou o Rubens. Espaço do Cobre. Estamos aqui com o senhor Rubens exatamente para ele falar um pouco. Nós já temos a primeira entrevista dele, ele vai só falar um pouco. Sr. Rubens, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco da Ponte de Gaiola. A Ponte de Gaiola, onde está aqui? Como foi que ela foi removida? Ela foi removida. A Ponte de Gaiola estava errada pela ponte de rede, o caçamba da rede, vinha e despejava no rio até chegar a certa altura. Quando chegou a altura do trem não passar mais que... Chegou na altura, aí eles entraram na operação de emulição. A companheira era o maçariqueiro. Primeiro aterraram para depois? Depois de emuliê-la. Aí cortaram a maçarique. Cortaram todos os bolos dela, começaram de cima e ficou arriando, tirando toda a ferragem dela. Mas a que ficou enterrada continuou. Antes de estirar, né? A base ficou enterrada. Antes de construir a linha ferra, para usar duas linhas, esse Sarafim, que era um comprador de ferro, que morava na região, ele entrou em acordo com quem, ou com a empresa que não sei, que foi que ele começou a diminuir e tirar ferro. Ele tinha uma salíquia, um negócio de oxigênio, e começou a tirar esse interesse. É tanto que hoje eu tenho uma lembrança da ponte, que é essa soca aqui. Essa soca aqui, quem lá ficou hoje, ela é para varão de duas colgadas e meia. Porque você está acostumado a ver varão de uma colgada de meia, três, quatro, né? Mas aqui, é duas e meia colgadas de diâmpula. E será que eu prendi a porta? Eu estava amarrada com essa, tinha toneladas dessa coca, que eram os vergalhões que ela tinha, de fixação, de uma árvore. Quer dizer que essa ponte tinha quantos metros de largura que o rio passava por debaixo? Ela era de comprimento, você quer dizer que o rio passava por debaixo? Ela era de comprimento. Ela era de 60 a 70, porque ela era de... Cada lado passava fácil, né? Passava fácil. Aí quando eles aterraram... Quando eles aterraram, no próximo ano, que foi em 66, eles aterraram, começaram a aterrar em 64, começaram a usar rio. Em 66 deu a cheia. Quando deu a cheia, cadê passar a água em 10 metros, que era uma redução de 60 metros quadrados? Dois bueiros. Cinco e cinco, com a coluna dividida ao meio. Aí ocorreu. Veio a Baronesa, você sabe que a água era muita coisa, por vento, muita água, água em barriga. E essa água, foi um grande alagamento, como foi. Nós que moramos do lado de cá, da linha, nós ficamos como se fosse uma barragem, protegida de uma barragem, justamente porque a linha serviu de peito para a água. Certo? Mais ou menos, na direção do escaduco, antigo escaduco para pele, a água transbordou para ali. Aí aqui, a gente, moradores daqui no exército, obrigou que a gente amolonasse as casas, que a gente estava tranquilo aqui. Naquela época, eu tinha uma garantia, né? É, por garantia, porque se aquela água arrombasse a linha ali, isso aqui tinha voado. Naquela época, em 65 anos. Tromba d'água. Tromba d'água. É. Depende do rumo que ele fizesse. Muita água. Muita água. Voltou nas primeiras da casa do lado de lá. Eu estava na casa da minha tia, na Rua Velha, e a tarde um dia socorreram, o pessoal lá dos coelhos. Quando eu vi socorreram, a minha boca já tinha socorreram. Ela passou por cima da Ponte Velha, passou por cima do lato da Ponte Velha, que foi o conhecinho que passou. Quase derruba a ponte. A gente sofreu, a gente parou, ficou interditada, vale um tempo para poder entrar em reforma. O senhor quer dizer que eles aterraram a ponte primeiro, aterraram, depois começaram a cortar ela. Antes eles começaram a fazer um par de estacas para fazer uma moeira, o quadrado sobre a moeira. Fizeram. Quando aterraram, já aterraram, protegendo a boca. A água já ficou passando. Mas acontece que a dimensão foi muito pequena, que passava para reduzir para 10 metros, 5 e 5. Foi muito pouco. Foi muito pouco. Foi incrível. Aí, nessa segunda... que ele comprou um tempo para tirar o ferro, que ele negociava com o ferro velho, aí eu pedi a ele com uma coca dessa para quadrar. Foi o nome do senhor? É. Seu sarafim. Ele é o quadrado, ou o melhor pai de chave de criação. Pai de chave. E hoje o senhor tem uma lembrança aqui. E tem essa coca foi da ponte e ganhou. Se a gente fizer o museu a primeira coca, o senhor trouxe ela? O museu fizeram, ela faz para o museu. Certo. Tenho todo o gosto de presenciar vocês como para o museu. Certo. O senhor Rubio. É... Dizem também que o coca era... Ligual Pereira. Um armazém que fez com muitos donos, que era o dono de uma fábrica de ripa, que fazia a seca de ripa. Um tonho de luna. Esse é um tonho de luna. Ele era o dono desse armazém, que tinha essa fábrica de ripa. Fazia a faixa, fazia a traixa de ripa. E... Na época da guerra, a gente só tinha o direito de comprar meio litro de ferrozeno. Isso foi em 1942, hein? Em 1942, já. Foi na sua guerra. É. Que a gente, quando a gente já comprava, que era os mesmos para abastecir os candeeiros. Era tudo a gás. Tinha aqueles de manga. Tinha aqueles que não tinham manga, que faziam muita fumaça. Aqui não tinha luísa. Nem água encanada. Tem água encanada, a gente tinha embarcação. Foi uma época difícil, não é? Foi essa época da guerra. Muito difícil aqui. Muito difícil. O senhor não foi convocado não, porque o senhor ainda não foi jovem, né? Não foi convocado não, porque eu era jovem demais. Mas aqui, porque muita gente ainda sauda aqui, para todas as armadas. E papai, papai ia ser convocado, mas ele era filho único. Aí... Quem tinha mais ou menos, ele era filho único. Hoje estava na base do seu pai, por 80 anos, 84 anos, né? Ele estava no mesmo. Porque eu estou com 76 anos, 78 anos. Ele morreu com 84 anos. É, exatamente. Esse povo de... Esse povo de 33, os convocados, era a turma de 28, 29, 30... Ele serviu lá no RO, aí o pai dele disse, não, você não vai não. Ô, seu Rubi, que é aqui essa reparte aqui? Eu lembro, porque eu passei uma parte de fora. Eu lembro que eu tomava bem, que não é amarelo, ele fez de louro ali, ali no RO. E como é isso aqui, senhor? Isso aqui era o liveiro? Essa área que você está vendo aí, ao lado, que são essas casas ali, para eu morar, isso aí é o liveiro do meu pai. É... 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 Do canal... Entre o canal e essa rua aqui, é o liveiro. Essa realeza, o que foi que fizeram isso? Essa... Foi toda a terra da caminhão. Isso aí, teve uma época que pertenceu ao povo do caso de Brito. Da família aqui. É... É... Aí... Venderam. Quem primeiro comprou essa parte aí, foi o Pinar João Pires, que dão da realeza, uma empresa de transporte, de ônibus. É ali na... Era... Ali GTA. 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 Era ela em GTA. Aqui ali, na emberideira, era aquela bopinha. A bopinha, esse mesmo. Aqui, na realeza, era em GTA. Eu confundi. Ele comprou, aterrou e fez a garagem da realeza. Ele hoje é falecido e a empresa já foi, talvez, é falecida. Essa igreja. Quando eles fizeram o campinho, então... Aí fizeram tanto futebol, quando... Antes de construir, antes de construir a garagem, porque quando se aterra, imediatamente não pode construir nada. Agora, se você ouvir, esse mandio dava peixe, caranguejo, tururu, caranguejo, aratu, tudo tinha nesses irmãos. Era rico, ninguém passava a comer no clope, porque era de barriga cheia. Ainda tinha o lixo. Ainda tinha muita gente que vivia aqui, caminhando lixo, essa coisa. Era rico de comer, esse povo não passava, porque tinha pesca, a água que a gente trazia, a água era muito barata, era 200 réis na lata, 200 réis na lata, 100 réis na lata, 100 réis na lata, depois passou na latão desse, né? Era um latão de água. Era 200 réis, 100 réis, 100 réis, depois passou 200 réis. Meu pai bebia água, a água vinha de baixo da porta. O senhor como bebia? O senhor entende de tipo de mandio, porque aqui é meu amigo, Geraldo Miguel, ele diz que tem... é que há três tipos de mandio, tem o mandio certo e o gaiteiro. Tem o gaiteiro, que é um que cresce muito e fica muito trepturinho. Fica só a raiz. Só a raiz no chão. Esse aqui é o certo de plantar, né? É. Ele bota um... um charuto, que ele mesmo é quem planta, porque ele é agudo. Ele é pontiagudo. Quando ele cai, ele já fica empinjado. A gente vai com o pé de mangue, certo? Tem o mangue branco e o mangue manso. Muita gente não sabe disso. Mangue branco e o branco. Aquele é o branco. Aquele é o branco. Aquele é o branco. Ele acumula o lixo, né? Porque o sete é o baiteiro, que o baiteiro passa por debaixo dele, né? Ele não acumula lixo, e ele é bom. Não é isso? Era o legal para ele decidir. Mas eu acho que o mangue, ele acumula lixo, porque ele tem muita raiz. Já o outro não. Não é porque ele... Ou ele prende. É para prender? Era o legal que ele fica assim, ele fica aberto. Porque a lama não pode circular. Agora você sabe por que essa lama é foda? Não. Essa lama é foda por causa dos desfeitos que tem no Capimaribe. Porque a água salgada, ela é uma água pura e conservadora. Todos os canais que você vê, que não tem uma indústria perto, ou não tem uma cidade fazendo, ou uma invasão fazendo, a lama é sadia. Aonde você chega? É lama mesmo. É lama mesmo. É lama mesmo, aquele maçateiro, dá o carameiro, dá tudo ali, a tesoura, o chefe. Entendeu? Mas onde dá, essa lama, aquele... fica podre, desonera a lama, fica aquela lama mole, e não dá nada. Tem o carameiro. Hoje em dia a gente não consegue pegar mais nada. Nada não, porque essa lama toda é... A gala, está tudo acabado. A gente ainda mais tem uns pássaros que agora vivem comendo... É a galsa. A galsa, aquela mina, migaram pra cá, e ficaram, e acaba... Porque elas vão aumentando, vão diminuindo o largo dela, o espaço dela, ela tem que se deslocar, porque aquilo era pássaro de água doce. E ele miga, sai que morre pelo... E hoje se vê elas atacando a maré, o capimari, por quê? Porque aquilo não era deslocar de maré, aquilo ali era... tem um pássaro branco, mas é a gaivota, isso aí é no mar. Não é ele, essa é piada. E eles voibando, né? Voibando. O seu... E essa Rua Imperial, quando construíram, começaram a fazer as casas, o senhor tem como era atrás da Rua Imperial, como era a Rua Imperial antigamente? A Rua Imperial, era a casa de jovenaria, não tinha no campo, era uma... Era toda jovenaria. Era toda jovenaria, aquela casa da antiga. Agora, a Rua Imperial era uma fonte grande de comércio, porque você contava as oficinas, as fábricas que tinham, as fábricas de boagem, de café, tinha a oficina da... Inaí, que era da Estudebaking, tinha a Nino Moura, que eu trabalhei dez anos nela, como torneiro mecânico. A café São Paulo? A café é a mesma turma mundial, não é mundial, é café São Paulo, exatamente. O mundial era aqui na Ipiranga. É isso mesmo. teve o café colonial, onde ultimamente foi a Zip, e o pessoal do povo que trabalhava ali? O povo daqui trabalhava, e o Vera, alguns que trabalhavam na mão, e a Bó, 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 e o Imperial era um gigante, com esse povo que tinha trabalhado, com esse povo daqui, do Pina, da Cavanga. Ninguém se deslocava pra Cavanga, inclusive, na Cavanga fizeram um amigo pessoal da Otom. Da Otom. E quem tinha morado na Cavanga? Moravam ali, e partiam-se, a casa que era perto, se tivessem transportes, que antigamente era bom, eles vinham até, e vinha um senhor andou de giunde, andei, pagando 400 reais na primeira de outing é um dos centros. E eles tinham, para o Lago da Paz, aqui de Pio, Ares, era uma casa. Eu não sei que ele vinha do Lago da Paz, vinha do Lago da Paz. Eu andei só uma vez, eu era pequenininho. Eu peguei ele na praça Sérgio Loureto, fui até aquele sistema moderno, ali naquela praça. É, ele vinha pela concórdia. Ele era concórdia. Foi essa vez que eu andei, e de lá nós fomos andando até a rua Azulima, e aquele programa de Fernando Cartelão. Eu já lembro disso. Da praça Joaquinambuco, ali eu lembro. Aliás, praça Sérgio Loureto. A Joaquinambuco é que agora tem aquela espalda bonita, né? O Sr. Rubio, e fora o Angieta, como poderia haver um centro social, não foi? O Sr. Lembro desse centro lá na Pitangueira? Era o centro e era a escola. Foi a escola, foi a escola. E sabe por que esse centro foi levantado? Foi o Zé do Xangu, conhecido como Zé do Xangu, que era a mulher do Finale de Ulrich, que eram os comerciantes que tinham venda aqui na Rua Azulima. O governo foi o pedido dele mesmo? O governo foi ele que... Ele, por pedido dele, levantou muito aquela Pitangueira. E a origem da Pitangueira, você sabe? Não. Já alguém me disse qual é a origem da Pitangueira? Não, não sei nem como é. A origem da Pitangueira é fácil. Foi... Eu era garoto e via passar aqueles balaeros de manhã, com os dois balaios, um galão nas costas. Isso é história do jeito. Os dois balaios nas costas. Quando era meio-dia, onze horas, ele voltava, com o galão nas costas, um balaios, umas outras de outro. Oiti e Pitanga. Na época de Pitanga, essa escobeteria, como a... Esqueci alguma que tinha na rua da Imperatriz, muito boa. Na pracinha tinha outra também, que eu só lembro, da Pinguim. Não, mas teve duas ali, grandes ali. Comprava essas Pitangas para fazer picolé da Pitanga. Entendeu? O suco da Pitanga, levado aqui naquela época. E aí, os moradores da Pitangueira que vendiam? Não. Na época, logo quando começou, o povo entrava, o balaero entrava para palhar de graça. Ah, da Pitangueira. E a Pitanga? Era Pitanga. A Pitangueira era amudeada de Pitanga e oiti. Isso, bem frondoso, né? Aí foram aparecendo moradores, foram desgastando a Pitanga para fazer cala. Mas aí era Pitanga só. Aí é por isso que eu trai a Pitanga. Aí, vamos para Pitangueira, vamos para Pitanga, vamos para Pitanga. Ah, vamos para Pitangueira. Pitanga. Aí pegou o nome. Pegou o nome, Pitanga. E outras? É feito o nome do coque que o senhor falou, não é? O coque, esse nome coque, é o sobrenome do engenheiro primeiro da letra Beira de Moderna. Isso eu não alcancei, mas meu pai era quem contava, né? E os antigos contavam. Agora, engenhoca. E agora? Você não sabe o que? Devia ter algum encheio lá. Vai lá. A engenhoca era por ter essa área do campo da juventude, que era um cercado muito grande de gado. A liseira tinha um engenho. Ela teve um engenho. Agora diz, como é que pode ter um engenho numa ilha? Porque, a passagem, para que para essa área que eles terão a ilha? Então, que hoje dentro, nessa ilha de Ana Bezerra, que vem dessa família Bezerra? É, antes de Ana Bezerra. Ana Bezerra. Eu li um pouco sobre isso. Tudo bem. Tudo bem. A ponte, era a ponte do trem. Só passava trem. E, de vez em quando, estava morrendo gente, porque o trem vinha... Andava, não passava. E a ponte de Gaiola. A única ponte que tinha, que o pé dele passava bem, era a ponte de seu rio, na estrada do coque, na saída para a cabeça da rua Imperial. Não foi porque estava no Imperial aqui. Tinha uma ponte. Era a única que tinha que lavar a festa, ao pé dele que passava normalmente. Mas, havia uma saída. Antes dessa ponte de afogado, ela tinha essa ponte? Na cabeça da ponte. Botando para cá. Não era a ponte de afogado, não? Não. Não era a ponte de afogado, não. Passava trem também, né? Não. Passava trem, era de lá. Era de cá. Ali cá tinha uma ponte de madeira, de talbão, de prancha. E seu rio construiu essa ponte? Não foi seu rio, não. Não foi o estado que construiu. Ele botava do outro lado uma barraca. Tem a barraca do seu rio. Ele contava muita história que veio ali, o peixe bater ali. Olha isso aqui do outro. Viu? Estou falando de pescador. É. Estou falando de pescador mesmo. E era o acesso que tinha aqui. Ponte de gaiola, nunca teve passagem. Você passava, se arriscava. Passava pelo tormento para ir para afogado. A ponte de Fernandinho, essa ponte era do mesmo jeito da gaiola. Mas com o número de vítimas que iam para a cidade, para o centro de município, o governo, a prefeitura, achou de fazer um passeio por baixo dela. O trem passava na altura mais alta que a sua cabeça, um metro mais ou menos, e você passava naquela passarela ao lado da cabeça. Apenas ninguém teria batido o corpo nela, né? Isso aí. E outra. O resto dessa ponte, quando acabaram com ela, que fecharam o canal lá, estão aqui ao lado desse quartel aqui. Entre a linha de trem e a Avenida Sul. Você pode ir ali e você vê o esqueleto da ferragem, da ponte e da Avenida Sul. Nós temos que ir lá para ter uma ponte de Fernandinho. Tem um muro, para abrir o muro assim. Você tem acesso de chegar perto assim, olha aí. Enfila o muro e bate uma ponte. Não, não pula. Hoje rasgaram o muro. Para pegar a cabinha, essa coisa. Não sei qual é. Então é só entrar aí. Você vê ela assim, com uma distância de 15 metros. Fica ali na Avenida Sul. Aqui do lado da Avenida Sul. Não tem o Ministério da Fazenda aqui? Não tem esse prédio? Você está do outro lado. Tem a Avenida Sul que está do outro lado. Você vê logo do quadril, você vê um muro no lado do muro assim. Você vai ver. O seu rupe. E essa sociedade que... Sociedade do morador daqui? Eu também... Eu fiz parte dela porque meu pai era forceiro. Tinha posse disso aqui. Tinha planta. Pagava a marinha. Tudo. Eu... Depois que meu pai faleceu, deixei de pagar. Não paguei mais porque eu vi que todo mundo... E outra. Nós tivemos aqui um presidente que eu não me recordo o que é. Mas talvez você vá... Descobrir alguém que vai lhe falar isso. Ele esteve aqui nessa cabeocrófia. Um... É... Um morador aqui disse que foi o presidente João Kennedy. Que andou por aqui. Andou por aqui. E ele disse num palante armado ali. Aonde hoje é... Tem um negócio ali que Renê toma conta ali? Quem? Um palante ali. E ele disse... Que esse... O povo daqui sustentasse isso aqui. Isso aqui era do povo. Isso aqui era do povo. Tinha muitos velhos errando aqui. Meu pai foi um dos que... Apareceu lá com o seu planta. Ele disse... Pode segurar sua planta ali porque você tá seguro. Agora... Eu... Nunca deram chance a ninguém. Aforar terrenos. Pagava como cofeiro. Mas não pagava como aforamento. Eu sei. Eu sei o seu servo. Ele chegou a fazer o controle das terras. Não foi? Aí depois ele fez um ofício. Pediu para o presidente Figueiredo. Quando... Iratan Bezerra. Estevão. E Brennan queria tomar. Não... Mas aqui eles não tomaram. Porque eles não fizeram a sociedade. Que foi... O último... Até hoje... Só tem o nome. E muitos dela fundadores. Acabou o Pedro Sérgio. O Pedro Sérgio. Não sei nem onde era a Sérgio. Sabe o troco? Onde é agora... Uma igreja nova que fizeram. É... É ali, né? Uma igreja nova que fizeram. Foi mesmo. Não tava nem mais sabendo onde era. Era ali agora. Aquilo ali... Foi uma salvação do povo antigo daquilo. Porque... Porque... Des... Desse terreno aqui. Do meu pai. Desse alinhamento aqui. Pra lá... Era da sociedade. A casa que tinha aí... Tinha de pagar... Sociedade... Um... E quem não falou que eu não sei o quanto era. Tinha um tipo de bruxo comercial. Entendeu? Era. Porque... Pra sustentar a sociedade. Porque tinha muitos membros que trabalhavam e brigavam. A devogados por isso. Certo? Se deve muito... Seu Sérgio. Seu Sérgio que foi o último que... Foi embora dessa sociedade. Que é veterano também. Certo? Tem. Tem. E... Teve outro também. Um grande presidente. Nessa sociedade. Um moreno. Eu não recordo agora o nome dele. Mas... Você quisermos... Brigou... Brigou... Brigou por isso aí. E essa planta que meu pai tem? Quer dizer... Quem trouxe... O presidente e o ex-presidente João Figueiredo foram eles. O meio dessa sociedade. E o presidente... Deu o posse de terra. Deu o posse de terra. Foi quando eu deixei também. De pagar. Porque meu pai não queria deixar de pagar. A gente fazia todos os satisfícios. Fazia todos os serviços. Fazia todos os serviços. A gente pagava nos domingos. Esse... Esse valor dessa... Dessa posse. Mas... Muitos anos eu tenho recípro...